2 meses Tudo bem, Fiat Uma vez, meu amigo Vem dogma Onde é publicidade? chloride Não, não, me dê Quando dê que say master Cauca 해 Fiat Fof Vamos Descer e vai entrar lá de baixo Pode descer Vou passar pelo Dionysio Não passa, velho Pai da puta Vida Vai arredondo Você tá hola? Vida 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 O que é que está acontecendo? 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 A gente pode guardar essa parte, tem que ir na mão, muito simpática. Que de caralho, gente. Só dá brasileiro aí, hein? O L chapado dormindo. Ô meu, o que é aquela sinaleira lá? Filma, filma. Eu acho que tá fechada. Não, tá aberta. Que porra é essa, cara? Vou ou não vou? Uma risada, Guilherme, que engraçado. Uma vez num restaurante, eu saí pra fazer xixi, aquele banheiro, e deixei a minha bolsa em cima da mesa. Guilherme, pega umas xiclinhazinhas assim, ó, de café, e colocou dentro da minha bolsa. Aí tá, cheguei na mesa, porque a minha bolsa tava saindo fora daí, e ele falou, ah, muito obrigado por tudo. Ó, você tem que ficar sempre perto dessa menina, que é da família, tem um problema, ela tem uma mania. Sempre tem que te molhar a bolsa dela, depois você vai embora. Daí eu, ai, cara, já me liguei, né? Tarde, tarde. Tchau. 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 Tchau, Marcelo, dá licença aqui, vamos ver a tua bolsa. Abriu a xícara lá dentro da minha bolsa. Como é que ele diz? Isso não é uma banira, Guilherme? Ó, eu falei aqui, ó, eu não falei, a menina sempre tem costume de levar alguma coisa, aonde a gente vai? Meu Deus. Pra lá, ó. Ó, boa coisa, é assim. Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL 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 E si A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito debido A CIDADE NO BRASIL O cara é gay, 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 o cara é inteiro. Não sei, não deu tempo de ver ela primeiro. Olha pra onde o barco vai. Tem um barco nesse aí que tu paro com o Oistar, irmão. O nosso é tapar, o nosso querido andar nisso aí. Bom, vamos lá. O que é? O porto fez, não é? O marco, o caralho. O que é isso que viasco? 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 Qual foi o nome que a gente tem que descer na estação? Não sei se eu ia pra lá, com certeza. O que é isso que viasco? Não, gente, é aqui, ó. É aqui, velho. Meu nome é esse. Olha ali. Nossa, eu sou um cara, velho. Nossa, se não fosse eu, eu ficava do outro lado. Se não fosse eu avisar que tinha que descer aqui, a gente nem ia descer. Ah, não, eu ia ver a West Paris. Entre qualquer um, velho, não de qualquer área, não vai tentar. Isso é suave, gatinho. Cagace. Apareceu alguma coisa ali, dizendo? Não sei. É? Eu acho que não sei. Ele não precisa saber o que é mais? Não, mas está o outro. Eu não sei. Eu tenho medo esse trem em alto, se não tem motorista. Eu tenho medo esse trem em alto, se não tem motorista. Que prédio de Cearense você conhece? Que prédio de Cearense você conhece? Não, não sei se não. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo, né? Eu tenho medo, né?